O Ministério Público Militar constatou à época dos fatos que os envolvidos tinham cargos estratégicos que permitiam a compra e distribuição dos alimentos destinados ao 12º Batalhão de Suprimentos e outras unidades militares situadas no comando da região militar em Manaus. De acordo com as investigações, na visão do Ministério Público Militar, foi graças a essas prerrogativas que o grupo montou um esquema de corrupção para justificar o aumento no lançamento de consumo dos alimentos. A fraude foi descoberta a partir das contradições entre as quantidades lançadas para a compra e os valores efetivamente expostos no sistema de controle do quartel. O prejuízo causado ao exército foi de quase 750 mil reais e os réus foram condenados na primeira instância em outubro de 2017. Os advogados então recorreram e o caso chegou ao Superior Tribunal Militar. O ministro Marco Antônio de Farias foi o relator do processo. Ele detalhou separadamente a situação de cada um dos envolvidos, com base no crime de peculato, artigo 303 do Código Penal Militar. Antes o exposto, terminando, concluindo, dou parcial provimento aos apelos defensivos para, mantendo as condenações prolatadas na sentença recorrida, reformar as respectivas penas dos seguintes condenados. Ao final do julgamento, os ministros mantiveram a condenação de dois réus, sendo eles o então comandante do referido batalhão à época, hoje coronel da reserva, e o major, que era o chefe da sessão de suprimentos, em cuja conta corrente foram constatados 46 depósitos não identificados. Além do mais, a evolução patrimonial dos dois condenados seria incompatível com seus salários. A pena definitiva para ambos foi fixada em cinco anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto. Quanto aos outros acusados, os ministros do STM absolveram o terceiro por falta de provas e decretaram a prescrição da pena do quarto acusado. Legenda Adriana Zanotto